Olá e bem-vindos ao World Cup PUBG e Esportes World Cup vivo do Boulevard City, no coração da Riyadh Algumas pessoas me chamam de Rei da Shotgun Carreguei, atirei e matei Sim, vamos lá, re-roll Meu amigo, não foi minha intenção derrotar você É uma pena você aparecer no meu caminho até o campeonato Sebelum-lhe, eu era um jogador de biaça Agora, eu venho para o mundo A final de gols, eu venho para mim E como eu venho para mim Outra pela altura, meu amigo Para quem nascer, eu venho para mim Eu venho para mim A final de gols, com uma fresma de Kombin Eu venho seja eu venho para오�arei Força-se o que eu venho, como eu porto O que eu venho é 3.0 Outra por um comigo, eu venho para você Eu venho, ganhado Eu venho para você Eu venho e venho Eu venho a direcção Eu venho, a melhor ser E venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho 就ik a gente para o seu desempenho, fizemos isso aí. Meu nome é muito importante, o que é que Deus você não tem um alimento. Meu nome é dele, então eu tenho um alimento bem por que o que eu tenho com esse alimento. Então, o que você quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri